Hi guys, teacher Tati here. No vídeo de hoje nós vamos falar de pronomes, de pronouns. Pro é uma palavra latina para significar in place of, no lugar de. Então, temos no lugar de nomes, no lugar de nouns, no lugar de substantivos. Então, sempre que tiver essa ideia, sempre que você vê que uma palavra está substituindo um substantivo, um nome próprio, um nome comum, sempre que tiver algo do tipo na parada desconfia de que muito provavelmente se trata de um pronome. E eles são muito importantes na língua, por quê? Para ficar evitando repetições chatas. E nós vamos dar uma olhadinha nos diferentes tipos de pronome. Nós temos os pronomes sujeitos, os pronomes objetos, os possessivo adjectives, que são possessivos adjetivos, que não são exatamente pronomes, como a gente vai ver. Mas tem os possessivos pronomes, que de fato são pronomes mesmo. Vamos ver cada um deles e começar pelo subject pronoun, os pronomes sujeitos, digamos assim. Em português a gente não fala pronome sujeito, o nome mais bonitinho que a gente dá é pronome do caso reto. É que nada mais é pronomes que fazem o papel do sujeito nas orações, substituindo os substantivos que exercem o papel do sujeito. Então, por exemplo, Então, a gente tem que usar um dos pronomes dessa classe de sujeitos, dessa classe de pronomes sujeitos, para ficar no lugar da menina, no lugar de the girl. E qual pronome seria? Temos aí, I, you, he, she, it, we, you, they. Qual seria? The girl é o quê? Terceira pessoa, do singular, do feminino. Então, vamos lá. She, isso aí. Então, ao invés de the girl is nice, eu posso colocar she is nice, por exemplo. E por que é útil? Por exemplo, numa frase eu estou falando, Não tem necessidade de repetir the girl. Aí a gente usa The girl is nice, she is my friend. Tá? Retomando a menina. Se for the boy, Tati, a mesma ideia. The boy is nice, só que aí vai ser a terceira pessoa do singular, do masculino. Vamos olhar lá na classe de pronomes sujeitos, quem que é a terceira pessoa do singular, do masculino? É he. Então, vai ser he. Então, he is nice, né? Ou, numa frase mais completa, The boy is nice, he is my friend, por exemplo. E se for the girl and the boy are nice, Tati? E eu quiser substituir os dois com o pronome apenas. Aí, nesse caso, vai ser a terceira pessoa do plural. Quem que é a terceira pessoa do plural, né? Nessa classe aí de pronomes sujeitos. They, isso aí. E o interessante é que they, em inglês, ele serve pra se referir tanto a meninas quanto a meninos, tá? É uma palavra só, né? Seja as meninas, seja os meninos, seja ambos, a gente usa they, né? Igual o português que a gente usa elas só pra meninas, por exemplo. Né? Então, vai ficar aí, they are nice. Ou, numa frase mais completa, The girl and the boy are nice. They are my friend. Então, é só consultar a tabelinha que tá tudo certo. Não tem muito segredo. É entender a lógica gramatical por trás. E agora vamos para os pronomes objetos. The object pronoun. Mas, em português, a gente fala pronome objeto? Não. Você deve conhecer por pronomes pessoais do caso oblíquo. Que nada mais é que pronomes objetos. Até mais fácil falar pronome objeto, apesar de não ser tão chique. Mas, enfim. É sempre que o pronome vai substituir um substantivo que está exercendo o papel de objeto na frase. Seja objeto direto, seja objeto indireto. Não importa. Então, por exemplo, I love cow. Cow aí é um objeto. Direto. Assim, mas não faz diferença. E se eu quiser substituir, Tati. Ao invés de colocar cow, eu quero colocar um pronome no lugar. Aí, a gente vai lá na classezinha aí de object pronouns. A gente vai nessa classezinha aí. Me, you, him, her, it, us, you, them. E vamos procurar aí o pronome adequado para se encaixar. Qual que é o pronome adequado aqui? Trata-se de um homem, um menino. Então, é a terceira pessoa do singular masculino. Então, him. I love him. E se fosse I love carol, por exemplo. Tati, se eu quiser substituir o carol. Aí, a gente vai na terceira pessoa do singular do feminino, que é her. Então, I love her. E se for I love carol and carol. Quero substituir os dois por um pronome só. Vai na terceira pessoa do plural dessa classe aí, que é them. Isso aí. I love them. E, Tati, isso aí é com objeto direto. Mas com objeto indireto, o que seria? Me dá um exemplo assim só para não ficar na dúvida. Bora lá. I talked to Mary. Talked to. Tem um pronome aí. Tem uma preposição aí, né? Para ligar o talked, o verbo, ao objeto a que se refere. Mary. Então, trata-se de um objeto indireto. Faz diferença na hora de colocar o pronome? Não. Tá? Essa classe de pronome serve tanto para objeto indireto, quanto direto, que nem eu falei. Então, I talked to Mary. Mary, terceira pessoa do singular. Vai ser, a gente vai colocar o pronome que nem no outro. Vai lá na classe de objetos e pronomes, procura a terceira pessoa do singular do feminino. Her. Então, é her. Novamente. I talked to her. Certo? Mesma coisa se fosse, né? Cow. I talked to cow. Substitui pelo pronome correspondente a terceira pessoa do singular do masculino. I talked to him. Se fosse a terceira pessoa do plural. I talked to them. Né? E por aí vai. Cabe destacar aqui que o objeto indireto, às vezes, ele tá meio camufladinho. E a gente fica com a impressão de que é um objeto direto, mas não é, tá? Então, por exemplo. The teacher gave the students a present. Gave the students. Cadê a preposição? Mas aí que tá, é que o inglês tem essa opção de, às vezes, dar uma mexida na frase de forma a esconder a preposição. Mas isso não significa que ela não exista. Ó, é só dar uma arrumadinha na frase que ela aparece, ó. The teacher gave a present to the students. Então, tá aí uma diquinha de ouro. Sempre que você ficar em dúvida se é objeto direto ou indireto, usa esse truquezinho, dá uma olhada na frase, dá uma mexida nela pra fazer a preposição aparecer, tá? Mas, enfim, é que no caso do pronome não faz muita diferença. Que nem eu disse, tanto faz ser objeto direto ou indireto, a gente vai substituir usando um dos pronomes da classe da mesma forma, tá? Não tem diferença. Então, nesse caso aí, temos the students, que é o quê? Terceira pessoa do plural. Então, a gente vai usar them. A gente pode colocar the teacher gave them a present ou então da outra forma, de modo que a preposição apareça. The teacher gave a present to them, tá? Tanto faz, pode usar qualquer uma dessas colocações, seja usando o substantivo, seja usando o pronome no lugar. Não tem problema. E, Tati, eu quero substituir também esse sujeito aí. The teacher, né? Que é o sujeito da ação, sujeito da frase. Então, a gente vai aonde? Na classe dos pronomes sujeitos e usar o pronome correspondente. No caso é o quê? The teacher, terceira pessoa do singular. Pode ser do masculino ou do feminino. The teacher não tem gênero. Mas vamos supor que é uma mulher. Então, she, she gave them a present. Ou she gave a present to them. Aí, tudo com o pronome, tudo aí substituído. Legal, né? Outra coisa interessante de comentar é com relação ao it. Como vocês podem ver, tem aí embaixo da terceira pessoa do singular do feminino o pronome it. O que que é isso? Em português, não tem uma tradução literal para it. Porque aqui no português, a gente usa ele e ela para se referir a qualquer coisa. Seja pessoa ou animal. Já lá na língua inglesa, o it costuma ser usado para tudo que não é humano. Então, falar de animal, objeto, a gente usa o it. Então, por exemplo, my dog is cute. My dog, nós temos aí um possessivo adjetivo junto com substantivo. Daqui a pouco a gente vai falar dos possessivos adjetivos. Mas saiba que ele está apenas acompanhando o substantivo, tá? Então, my dog é o sujeito aí. E se eu quiser substituir para um pronome, eu vou lá na classe dos pronomes sujeitos e procurar pela terceira pessoa do singular que é mais adequada para se referir ao que não é humano. E que nem eu falei, é o it. Então, fica it is cute. E, Tati, se fosse my dogs are cute? No plural. Aí a gente usa they mesmo, tá? Que nem usaria para pessoa. They are cute. E, Tati, se for um objeto? A mesma coisa. I like my dog. Então, my dog aí é um objeto direto. É um caso, mas não importa. É um objeto. Então, a gente vai lá nos pronomes objetos e procura pela terceira pessoa do singular referente a coisas que não são humanas. Oh, it de novo. Mas, Tati, é it tanto para sujeito quanto para objeto? Sim. Então, vocês podem reparar, alguns pronomes, eles alteram a sua estrutura de uma classe para a outra, né? She para sujeito, herba para pronome objeto, tá? He para sujeito, him para pronome objeto. Mas, no caso de it, não altera. E é o caso de outros aí, como vocês podem ver na tabela. Isso é normal. Acontece na língua mesmo. Causa uma certa confusão. Mas, como eu disse, é questão de treino e sempre ir consultando a tabelinha, você logo pega o jeito, tá? Então, vamos substituir por it. I like my dog. I like it. Outro pronome interessante de comentar é you. Como vocês podem ver, you, que nem you eat, ele não altera a sua estrutura de uma classe para a outra, né? Do sujeito para o objeto. A gente fala you da mesma forma, tanto para sujeito quanto para o objeto. Mas, o mais interessante nem é isso. É que o you, no singular e no plural, tem a mesma estrutura, tá? Então, you pode significar você ou vocês. Então, eu falo you are great. Eu posso estar falando você é legal ou vocês são legais. Mas aí, Tati, como é que eu sei? Qual que é? Pelo contexto, né? No caso aqui, quando eu falo you are great, pela frase apenas não dá para saber. Teria que ter o contexto por trás para a gente saber do que está falando. Mas, se você quiser, ah, eu quero já indicar na frase que se trata do plural. Aí, é interessante usar um vocativozinho. Por exemplo, you guys are great. Aqui, no caso, estou fazendo papel de sujeito, you, tá? Mas o mesmo vale para quando ele é objeto. Posso falar I love you, eu amo você ou amo vocês. Não dá para saber só pela frase. Mas, também, se eu quiser, né? Já indicar na frase que se trata de plural, por exemplo, eu posso usar um vocativozinho da mesma forma. I love you, guys. Bom, outra coisa interessante para se comentar é que no inglês, diferentemente do português, não é comum ficar omitindo o sujeito, né? Aqui no português, a gente fala, por exemplo, sempre acham que eu estou errado, né? Aí, a gente indeterminou o sujeito. Está chovendo, também não tem sujeito. Agora, em inglês, já é mais difícil. É difícil indeterminar o sujeito. Então, na frase, em português, sempre acham que eu estou errado. Em inglês, eles vão acabar indicando o sujeito. People always think I am wrong. Não tem esse hábito de escondê-lo. Mas, Tati, como é que eles fazem? Porque tem certas frases que realmente não tem um sujeito, né? Fica complicado de indicar alguma coisa ali. Aí, nesses casos, o it, isso mesmo, o pronome it, quebra o galho. Então, por exemplo, It is difficult to play chess. É difícil jogar xadrez. Ou, it started to rain. Começou a chover. Então, ele acaba sendo o sujeito dessas frases só para dar um suporte gramatical. Mas, dá essa ideia de que não há um sujeito específico. Bom, agora vamos para os possessivos. E vamos começar pelos possessives adjectives. Que, como o nome já diz, eles são adjetivos e não pronomes. Isso porque eles acompanham o nome, tá? O substantivo. Eles não substituem. Então, por exemplo, My book is on the table. My book. Temos aí, my. Ele está acompanhando o book. Ele está acompanhando o livro. E não substituindo ele. Então, ele é como se fosse um adjetivo. Por isso que chama pronome adjetivo. Mas, também podemos referir a ele como determinante, tá? Determinante é sempre... Se refere a qualquer termo que está acompanhando o substantivo de alguma forma. Os artigos, por exemplo, são um tipo de determinante. Os possessive adjectives também. Mas, a gente vai falar mais sobre isso em um vídeo específico para os determinantes. Então, nós temos aí os possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, your, their, tá? Então, a gente pode falar My book, your book, que pode significar o livro seu ou o livro de vocês. Plural ou singular. É o contexto que vai dizer. His book, o livro dele. Her book, o livro dela. Our book, nosso livro. E por aí vai. Sempre acompanhando o substantivo ou o nome, tá? Nunca o substituindo. Mas, Tati, os possessive pronouns, o que são eles? Eles são os correspondentes dos possessives adjectives, mas são pronomes de fato, tá? Vai haver a substituição. Nós temos aí o Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Mas como é que eles funcionam, Tati? Eu posso falar, por exemplo, The book on the table is mine. O Mine aí está substituindo My book. Eu poderia falar The book on the table is my book. Mas não tem sentido ficar essa repetição chata. É só usar o My que pronto. Outro exemplo. Your car is parked in front of the house. É, aí nós temos Your car. Your é um possessivo adjetivo, um determinante, tá? Só está acompanhando o substantivo car, não substituindo. Mas eu falo, por exemplo, The car parked in front of the house is yours. Tá? Então, yours aí está substituindo Your car. Então, é um pronome. Their car is parked in front of the house. Their, aí, é um determinante, acompanhando o substantivo car. Mas eu falo The car parked in front of the house is theirs. Theirs, aí, está substituindo Their car. Então, é um pronome. Bom, um caso interessante a se comentar no que diz respeito aos pronomes possessivos é no que diz respeito a relações de parentesco ou de amizade. Então, por exemplo, quando eu falo Susan is my friend. Susan é a minha amiga. Temos aí My, que é um determinante, acompanhando o substantivo friend. Eu posso falar desse jeito sem problema nenhum. Mas, é muito comum falar, por exemplo, Susan is a friend of mine. É comum falar isso porque My, tem englobando essa ideia aqui. Susan is a friend among my friends. Engloba essa ideia de que a Susan é uma amiga dentre minhas amigas. Essa ideia de que ela é uma amiga entre outras. É comum essa expressão a friend of mine, a friend of hers, a friend of ours, esse tipo de coisa para indicar que não se trata de uma amiga apenas, sabe? Quando a gente fala my friend, dá a impressão de que você só tem uma amiga. Agora, quando a gente fala friend of mine, dá essa noção mais correta de que é uma amiga entre outras. O mesmo vale, por exemplo, para relações de parentesco. Eu posso falar Mary is our relative. Sem problema. Temos aí our determinante acompanhando o relative. mas é muito comum falar, por exemplo, Mary is a relative of ours. Que engloba aí a ideia de que Mary is a relative among our relatives. Então, é a ideia de que a Mary é uma parente dentre nossos parentes. Tá? Então, é comum esse tipo de expressão. Fica aí a dica. Bom, agora vamos para os reflexive pronouns. Os pronomes reflexivos. E a função mais essencial deles é de indicar que a ação reflexiva recai sobre o próprio sujeito. Então, o sujeito de uma frase está praticando uma ação e essa ação vai recair justamente sobre ele mesmo. A gente fala a garota se matou, por exemplo, em inglês. Se a gente falasse em inglês the girl killed her, ia ficar estranho. Her aí é um pronome objeto normal. Ficaria estranho porque as pessoas provavelmente iam pensar que a menina matou uma outra menina. Entendeu? O pronome reflexivo é usado justamente para não ter essa dúvida. Para indicar, deixar claro de que a ação recaiu sobre ela mesma e não sobre outra pessoa. Tá? Então, a gente usa aí a classe dos pronomes reflexivos. Por exemplo, the girl killed quem? A gente sabe que a ação vai recair sobre a menina. The girl. Terceira pessoa do singular. Então, vamos aí na classe dos pronomes reflexivos procurar pela terceira pessoa do singular do feminino. Temos aí myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Cadê aí? herself. Então, fica the girl killed herself. A menina matou a si mesma, se matou. A gente fala, por exemplo, que os terroristas se mataram em um atentado, por exemplo. The terrorists killed, e aí usa o quê? Terceira pessoa do plural da classe, né? Vamos procurar aí na classe dos reflexive pronouns. Quem é? Quem é? Themselves. Isso aí. The terrorists killed themselves. Se a gente falasse the terrorists killed them, a gente ia pensar o quê? Que os terroristas mataram outras pessoas e não eles mesmos. Então, os pronomes reflexivos são muito importantes, são essenciais para indicar isso. Mas, Tati, é só para isso que eles servem? Não, eles têm outros usos em que eles não são exatamente essenciais, mas que eles são usados ou para dar mais ênfase ou para evitar repetição. Então, por exemplo, Eu conversei com ela eu mesma, pessoalmente e resolvi o desentendimento. Myself aí não é obrigatório, eu posso falar assim, I talked to her and solved the misunderstanding. Mas, o myself aí dá mais ênfase para a ideia de que eu fui lá e conversei pessoalmente. Outro exemplo, O himself também não é obrigatório, mas ele está aí para dar ênfase de que quem escreveu a biografia do cara foi ele mesmo, não um terceiro, que é comum de acontecer, muitas pessoas mandam outros escrever sua própria biografia. Outro exemplo, O myself aí está no lugar do me. Eu poderia usar me sem problemas, só que ficaria uma repetição chata e não daria tanto impacto. Myself dá mais impacto ainda. Outro exemplo, No one is more to blame than myself. Eu poderia falar No one is more to blame than me, mas não daria tanto impacto. Myself dá mais impacto. E também é importante destacar que quando a gente usa by seguido de um pronome reflexivo, vai significar sozinho, alone. Então, por exemplo, Ela criou o filho sozinha. É o mesmo que se falasse She raised her children alone. Sometimes I prefer to be by myself. Às vezes, eu prefiro ficar sozinha. Inclusive, tem aquela música All by myself. Então, é comum também usar o adverbo all antes da expressãozinha, by, seguido de pronome reflexivo para enfatizar de que você está completamente sozinho. Nós também temos os pronomes reflexivos recíprocos. Each other, um com o outro, one another, uns com os outros. Então, por exemplo, The girl and the boy kissed each other. A menina e o menino se beijaram. Each other é um pronome recíproco porque ele está substituindo qualquer ideia encurtida aí. The girl kissed the boy and the boy kissed the girl. Essa é a ideia. Ele está substituindo isso aí. Para não ficar uma repetição desnecessária, each other, como vocês podem ver, é sempre quando está fazendo referência a dois. Quando tem mais de dois, a gente usa one another. Por exemplo, People greet one another at Christmas. As pessoas se cumprimentam no Natal. Tem ideia de várias pessoas, não são só duas, várias se cumprimentando. E one another aí é pronome porque está substituindo a ideia de que one person greet another person at Christmas. Então, não tem necessidade dessa repetição desnecessária. Então, a gente usa one another e fechou. Bom, agora vamos falar do demonstrative pronouns, os pronomes demonstrativos que servem para apontar, indicar e mostrar alguma coisa, lugar, pessoa, objeto. Então, eles dão essa noção de espaço. Nós temos, por exemplo, o pronome this para indicar quando algo está bem pertinho, uma coisa no singular está pertinho de você. A gente usa this para indicar quando mais de uma coisa no plural está pertinho de você. A gente usa that para quando uma coisa no singular está longe de você. E a gente usa those para indicar quando mais de uma coisa está longe de você. Então, temos this e seu plural this, como é, temos that e seu plural those, tá? E essa noção de espaço, claro que ela é um pouco subjetiva, tá? Não tem uma coisa assim, ah, a partir de tantos metros você usa that, antes disso você usa this, tá? Não tem disso, é mais uma questão subjetiva, de bom senso, tá? Não precisa ficar muito encocado com isso. Então, por exemplo, se eu tô segurando essa caneta na mão, eu vou falar o quê? This pen or that pen? This pen, né? Porque tô segurando ela na mão, tá bem pertinho de mim, né? Agora se eu coloco ela aqui mais pra lá, né? Eu posso falar this pen ainda, vai depender da minha noção, né? De espaço, é uma noção subjetiva. Mas se eu achar que pra mim tá longe, eu posso falar that pen. É this ou those? These, né? Tá na minha mão. These pens. Mas se elas ficarem mais longe aqui, eu posso continuar falando these pens, se eu achar que tá perto. Mas, se pra mim tiver longe, eu posso falar those pens, sem problema nenhum. E esses pronomes demonstrativos, eles podem ser pronomes ou determinantes, tá? Eu posso falar this is my pencil, aí nesse caso vai ser um pronome. Posso falar também, por exemplo, this pencil is mine. Vamos ter aí this como determinante. E mine aí é o possessivo, o pronome possessivo, né? Englobando a ideia de my pencil. Porque aí não fica aquela repetição desnecessária. Posso fazer isso com plural. These pencils are mine. E that e those, Tati? A mesma ideia. Posso falar that is my pencil, those are my pencils. Posso falar também, né, como determinante. That pencil is mine, those pencils are mine. Bom, agora vamos falar do uso do numeral one como pronome. A gente pode usar one como pronome justamente pra evitar repetições desnecessárias. Então, por exemplo, I liked the movie, but the one I watched yesterday is better. A gente também pode usar one pra indicar substantivos contáveis. Então, por exemplo, these chocolates are delicious. Would you like one? Você quer um? Englobando a ideia aí de você quer um chocolate. One também pode ser determinante, tá, gente? Eu posso falar would you like one chocolate? Chocolate, tá, mas como a gente já tinha mencionado chocolate antes, não precisa ficar repetindo, não tem necessidade. Quando eu pergunto, por exemplo, which chocolate do you want? Eu posso responder, I want the one right there on the second shelf. Também posso usar um adjetivo antes de one. I want the white one right there on the second shelf. Quero o chocolate branco, né, o branco. Outros determinantes podem ser usados também pra acompanhar a one, tá. Por exemplo, quando eu pergunto do you want to buy oranges? Posso responder, yes, I want a few ones. Ou, I want several ones. Também posso usar both. Which of these two oranges do you prefer? Eu posso falar, I want both ones. São determinantes que podem ser usados com one, com ou sem adjetivo, mas cuidado que alguns determinantes só podem ser usados com one se tiver adjetivo no meio, que é o caso, por exemplo, do artigo indefinido a. Então, por exemplo, I want a flower. Eu não posso falar I want a one. Não pode, mas se tiver um adjetivo no meio, aí dá certo. I want a flower, I would prefer a red one, tá. Red é o adjetivo, aí dá pra usar. O mesmo acontece com os positive adjectives, tá. Por exemplo, I want my chocolate. Eu não posso falar I want my one. Mas se tiver um adjetivo na parada, aí dá pra usar. Por exemplo, I want my chocolate. I want my recently bought one. Recently bought, aí, é um adverbo junto com um adjetivo que tá especificando, fazendo papel de especificação. Aí, nesse caso, dá pra usar one com o positive adjective, tá. Então, fiquem atentos aí a esses determinantes que têm essas restrições. Outra restrição é com relação aos substantivos incontáveis. Não dá pra usar one, tá. Então, por exemplo, I want milk. Please give me some. Não posso falar please give me one. Não, tá. Milk é um substantivo incontável. O mesmo acontece com tea, chá. I would like tea. Please bring me some. E não bring me one. Tá. Então, fiquem atentos quanto a isso. Agora, vamos falar dos relative pronouns, dos pronomes relativos. Que são pronomes que vão fazer referência a um substantivo anteriormente citado. Ah, justamente pra ligar esse substantivo ao restante das informações da frase. E é bem comum que esse pronome relativo, ele exerça o mesmo papel gramatical do que o substantivo a que se refere. Então, se o substantivo a que se refere for um sujeito, ele acaba fazendo papel de sujeito. Se for um objeto, ele vai acabar fazendo um papel de objeto. Via de regra é o que costuma acontecer. Bom, nós temos who, whom, que são mais usados para pessoas, seres humanos. Mas temos which, that, que podem ser usados para pessoa ou animais. Certo? Então, por exemplo, the girl who was in the beach was beautiful. Temos aí the girl, que é um sujeito. O who está ajudando a fazer essa ligação. Entre o sujeito, conectando o sujeito ao restante das informações da frase. Então, ele acaba exercendo o papel gramatical de sujeito também. Who aí também é sujeito. Também posso usar that ou which, tá? Sem problema nenhum. The girl that was in the beach was beautiful. Ou, the girl which was in the beach was beautiful. Outro exemplo. The girl whom I saw in the beach was beautiful. Aqui é um sujeito. Será? Ó, vamos ver aí o verbo só. Quem que está praticando a ação de só, de ver, né? É o I. Então, o I que é o sujeito. I saw the girl. Logo, the girl é um objeto direto, no caso. Então, o objeto direto está aí, né? Em ênfase, porque às vezes a construção da frase é feita para dar ênfase no que você quer. No caso, quer dar ênfase no objeto, sem problema nenhum. É por isso que tomem cuidado. Que não é só porque começa a frase que significa que é sujeito. Não, tá? Deem uma olhadinha na frase. Deem uma olhadinha no verbo. Quem que exerce a ação. Sobre quem que recai a ação. Para vocês verem direitinho. Quem que é o sujeito. Quem que é o objeto. A gente. Então, o whom aí está ligando o objeto ao restante das informações. Ele também está exercendo o papel gramatical do substantivo a que se refere. Então, o whom aí é o objeto. Whom é o pronome reflexivo mais adequado para se referir a objeto quando se trata de ser humano, tá? Mas é comum usar whom em uma linguagem informal. Posso falar the girl who I saw in the couch was beautiful. Na linguagem informal, reforçando. Também posso usar that. The girl that I saw in the couch was beautiful. Which. The girl which I saw in the couch was beautiful. E também posso usar nada. Tem um pronome reflexivo, tá? The girl I saw in the couch was beautiful. Mas só é possível quando se trata de um objeto, tá? No caso de sujeito, não posso ficar sem usar pronome, não. E, Tati, quando a gente fala de animal, é a mesma ideia, só que aí não vamos usar who e whom. Porque who e whom realmente é só para seres humanos. Então, a gente usa that ou which, sem segredo. Então, por exemplo, O gato que está no jardim é da minha irmã. Aí, o the cat é um sujeito. That está ligando o sujeito restante das informações. That também está, né, pegando o papel de sujeito para si. Também posso usar which. The cat which is in the garden belongs to my sister. E quando se trata de objeto, Tati? A mesma ideia que a gente usou para ser humano, só que não vamos usar whom. Então, a gente usa that ou which. The cat that I saw in the garden belongs to my sister. Temos aí, I saw the cat. The cat é um objeto. Então, that está exercendo função de objeto. Posso falar também, the cat which I saw in the garden belongs to my sister. Ou, quando se trata de objeto, posso nem usar pronome relativo. Então, the cat I saw in the garden belongs to my sister. Mas, se forçando, só pode ficar sem usar pronome relativo quando se trata de objeto. Bom, agora vamos falar dos pronomes que dão ideia de quantidade. Como é o caso de some, que a gente até viu em alguns exemplos aí. É muito usado para substantivos incontáveis, mas também pode ser usado para substantivos contáveis, tá bom? E o que quer dizer some? Quer dizer, algum, alguns, um pouco. Dá essa ideia, né? Então, por exemplo, some things are difficult to understand. Algumas coisas são difíceis de entender. Aí, some está atuando como determinante, tá? Não é pronome, está acompanhando o substantivo things. O some pode ser usado como determinante e como pronome. Vai depender do uso, do contexto e tudo mais. Como vocês devem ter reparado, muitos pronomes podem ser usados como pronomes ou como determinantes. Também posso usar da seguinte forma. Would you like some tea? Você quer um pouco de chá? Tea aí é substantivo incontável, que nem a gente disse. Pode ser usado para incontável ou contável. E aí, nesse caso, some está sendo o quê? Determinante, né? Não tem substituição aí. Só está acompanhando o substantivo tea. Na resposta, eu posso falar, yes, I would like some. Eu gostaria de um pouco. Aí, some está substituindo tea. Eu poderia falar, yes, I would like some tea. Aí, nesse caso, seria determinante. Mas, como eu já tentei na pergunta, não preciso repetir. A gente pode falar apenas, I would like some. Aí, nesse caso, atua como pronome, evitando repetição. Outro pronome que também dá noção de quantidade é any. Que também dá essa ideia de algum, só que é mais no sentido de qualquer um, sabe? Esse sentido de qualquer. Então, por exemplo, you may choose any of those options. Você pode escolher qualquer uma dessas opções. Aí, tem essa noção de qualquer. Aí, nesse caso, a N está sendo o quê? Determinante ou pronome? Ele está acompanhando algum substantivo aí? Não, ele substituiu o substantivo, né? No caso, option. Eu poderia falar, you may choose any options of those options. Mas, não tem necessidade de ficar repetindo. Então, o N apenas basta, sendo usado como pronome. Outro exemplo. Can you lend me a few books, please? Aí, eu posso falar, of course, take any you want. Claro, pegue qualquer que você quiser. Aí, N está sendo o quê? Pronome, está substituindo book. Eu poderia falar, of course, take any book you want. Mas, não precisa, já que tem na pergunta. Posso omitir usando o N como pronome. O N também, junto com o advérbio not, dá significado de nenhum. Então, por exemplo, he doesn't have any chance. Ele não tem nenhuma chance. Então, o not e o N aí, juntos, dão significado de nenhum, nenhuma. Outro indicador de quantidade é o no, que significa nenhum. Nenhuma. Então, por exemplo, he has no chance. Ele não tem nenhuma chance. Uai, Tati, mas tem mais de uma forma de falar nenhum, nenhuma em inglês? Sim. Na verdade, sempre que tem essa questão de negatividade, tem mais de uma forma de ser falada em inglês, conforme a gente vai ver em outros exemplos. Então, he doesn't have any chance é igual, é o mesmo que dizer he has no chance. E, Tati, eu posso falar he does not have no chance? Não. Em inglês, você só usa um termo para expressar a negatividade. Então, ou você fala he doesn't have any chance, né? Tendo o no aí para indicar a negatividade. Ou você fala he has no chance, tendo o no para indicar a negatividade, tá? Só um indicando diferente do português, porque a gente acaba tendo que falar mais de um negativo na mesma frase para fazer sentido, né? Ele não tem nenhuma chance, não em nenhum. Em português é comum e às vezes até necessário usar os dois, mas em inglês não, tá? Por quê? Porque é a regra da língua inglesa, tá, gente? Não tem segredo, é só aceitar e entender. E no aí está exercendo papel de pronome? Não, aí é adjetivo, né? Está acompanhando o chance. Um adjetivo, ou melhor dizendo, um determinante. Mas e se você quiser usar um pronome, Tati? Por exemplo, does he have any chance? Aí eu posso usar he has none. Ele não tem nenhuma, tá? None aí é o pronome correspondente de no. No só pode ser usado como determinante. A estrutura no não comporta, não pode ser usada como pronome. Então a gente usa none quando a gente quer usar um pronome, tá bom? Então, he has none equivale a he has no chance, certo? Outro exemplo, esse diálogo aqui. Do you have any poetry books? Eu posso falar I don't have any poetry books. Aqui o N é um determinante. E junto com o not dá ideia de nenhum, né? Mas, eu posso expressar a mesma ideia usando no. I have no poetry books. Temos aí no como determinante. Que só o no já basta pra dar ideia de nenhum, nenhuma. E se eu quiser usar um pronome, eu posso falar I have none. Que equivale I have no poetry books. Só que tá substituindo essa ideia toda, não precisa de repetição. Então eu posso simplesmente falar none e fechou. Bom, agora vamos falar dos pronomes que se referem a pessoa, só que de maneira indeterminada. Então, somebody e someone que tem o mesmo significado. A diferença é que somebody é menos formal e someone é mais formal. O significado é o mesmo. E significa alguém, né? Alguém que é indeterminado. Então, por exemplo, somebody is knocking the door. Ou someone is knocking the door. Qual que é a ideia encurtida aí? There is a person knocking the door. É uma pessoa que não se sabe. Então, somebody aí tá substituindo essa ideia de que tem uma pessoa que eu não conheço batendo na porta. Então, somebody e someone são pronomes. Outro pronome que se refere a pessoa de maneira indeterminada é anybody ou anyone. A mesma coisa. Anybody é a mesma coisa de anyone. Só que anybody é menos formal e anyone mais formal. E também significa alguém. Só que tem um sentido assim de não tenho certeza se tem alguém. Por isso que é muito usado em perguntas. Então, por exemplo, Is there anybody here? Tem alguém aqui? Tipo, não sei se tem alguém aqui. Estou perguntando. O que é um pouco diferente de somebody e someone justamente por isso, né? Somebody e someone é mais usado quando a gente sabe que tem alguém ali. Só não sabemos quem é. Entende? Agora, no caso de anybody e anyone, é mais adequado ser usado quando a gente sequer tem certeza se tem alguém. Então, voltando ao diálogo aqui, eu pergunto Is there anybody here? Eu posso responder There is somebody here. Tem alguém aqui? Aí sim a gente usa somebody ou someone pra falar Sim, tem alguém aqui. Tenho certeza que tem alguém aqui, só não sei quem é. Tem essa diferença assim de sentido entre somebody e someone e anybody e anyone. Também posso falar There isn't anybody here. Não tem ninguém aqui. E novamente temos essa ideia. O advérbio not junto com anybody quer dizer ninguém, tá? Mas, Tati, pelo que a gente viu anteriormente, eu posso presumir, então, que tem outra forma de falar ninguém em inglês. Exato! Nós temos o pronome nobody ou no one, que é a forma mais formal, que quer dizer ninguém. Então, eu posso falar, né, na pergunta ali, retomando Is there anybody here? Eu posso falar There isn't anybody here. Ou, There is nobody here. Ou, There is no one here. Novamente, quando a gente usa nobody ou no one, já tem a negatividade ali, então, só isso já basta, né? Não posso usar not nesse caso. Também temos os pronomes que se referem a coisas de maneira indeterminada. Temos something, que quer dizer alguma coisa, né, alguma coisa que a gente não sabe o que é. Por exemplo, There is something under the bed. Tem alguma coisa embaixo da cama? Eu sei que tem alguma coisa, mas não sei o que que é. Nós também temos o pronome anything, que tem o sentido de qualquer coisa. Anything will do. Qualquer coisa serve. Nós também podemos usar o anything junto com o adverbo not, pra significar nada. Então, I didn't eat anything this morning. Eu não comi nada hoje, tá? E, Tati, posso presumir, então, que tem outra forma de falar nada em inglês, exatamente. Nós temos o pronome nothing, que quer dizer nada por conta própria. Ele apenas tem o significado de nada, né, não podemos usar com outro termo negativo. Então, eu posso falar I didn't eat anything this morning, ou I ate nothing this morning. As duas frases significam não comi nada hoje. Bom, esses foram os pronomes, tá? Nós temos os termos que... Outros termos que se referem a lugares, a modos, só que aí, nesse caso, eles são adverbos, tá? Não são pronomes, justamente porque é adverbos que dão essa noção de lugar e de modo. Então, nós temos, por exemplo, somewhere, que dá, né, que significa em algum lugar. I saw your keys somewhere, tá? E aí, somewhere é um adverb. Indicou lugar, adverb. Também temos anywhere, que quer dizer em qualquer lugar. My shoes might be anywhere. Meus sapatos podem estar em qualquer lugar. E junto com o adverb not, que quer dizer nenhum lugar. I can't find my shoes anywhere. Não consigo encontrar meus sapatos em nenhum lugar. Mas também tem outra forma de falar em nenhum lugar. She is nowhere in the park. Ela não está em nenhum lugar do parque, né? Aí, nesse caso, a gente usa só nowhere, sem outro termo negativo. É a mesma ideia que a gente já comentou aqui para os pronomes. Também temos os adverbos de modo, que nem um disso. E modo, quando a gente fala de modo, também estamos falando de adverbos, tá? Então, temos somehow, que quer dizer de alguma maneira. I will arrive there in time somehow. Eu vou chegar aí na hora de alguma maneira. Só não sei qual, mas de alguma maneira. Também temos anyhow e anyway. É que o significado é o mesmo. Só que anyhow é mais formal. Que significa de qualquer maneira. My parents told me not to buy a new car for now, but I will do it anyhow or I will do it anyway. Então, meus pais disseram para eu não comprar um carro novo por agora, mas eu fiz. Mas eu vou fazer isso de qualquer maneira. E, novamente, temos aqui aquela velha lógica. Adverbio not junto com anyway dá sentido de nenhuma maneira. Então, eu posso falar... Você pode fazer o que você quiser, mas não farei isso de maneira alguma. Não farei isso de nenhuma maneira. Mas temos outra forma de falar nenhuma maneira. Tá? Aqui é através da expressão no way. Então, ficaria... Quando a gente usa no way, no aí já é o termo negativo. Não podemos colocar outro termo negativo na frase. I want to do it anyway equivale a dizer no way I will do it. Ambos significam não farei isso de nenhuma maneira. E para finalizar, vamos falar dos W8 questions. As perguntas WH. Que são os interrogativos iniciados por WH. Who, whom, which, whose, entre outros. E é importante já deixar claro que alguns desses interrogativos são pronomes. Quando estão substituindo algum nome ou algum substantivo. Mas outros são advérbios. Justamente quando indicam lugar, modo, né? E essas questões que são funções de advérbio. Tá? Então, é só analisar a função ali que o interrogativo está exercendo para saber se é advérbio ou pronome. Então, vamos começar falando, obviamente, dos pronomes. Já que a intenção do vídeo é discutir os pronomes. Who is that tall man? É, aqui temos who. Que está substituindo o quê? A ideia de que which man is that tall man? Só que ao invés de falar which man, ficar essa repetição desnecessária, a gente fala who apenas. Também podemos usar whom quando se tratar de um objeto. Whom did you meet at the beach? Home aqui está substituindo o quê? A ideia de que which person did you meet at the beach? Então, you meet, né? Tem aqui, you meet a person. Então, a person, né? É o objeto. E está em foco aí na pergunta. Então, a gente usa whom. Ou, também que nem eu disse na linguagem informal, pode-se usar who. Who did you meet at the beach? E quando for objeto indireto, Tati? Aí, a maneira mais correta de falar seria To whom were you speaking? A preposição viria no começo. Mas, é uma frase extremamente formal. É mais comum falar, por exemplo, Whom were you speaking to? Ou, mais comum ainda, Who were you speaking to? Outra frase. Whose is that dog? Whose aqui é um pronome que está substituindo o quê? Está substituindo a ideia de que Which person owns that dog? Está substituindo toda essa ideia aqui. Então, é um pronome. Which are the best libraries of the city? Which aqui está substituindo libraries? Which libraries are the best libraries of the city? Eu poderia falar assim, mas ficaria muita repetição desnecessária. Não tem necessidade. What? What do you want to drink? O what aí está substituindo o quê? Drink. What drink do you want to drink? Poderia falar assim, mas não tem necessidade de ficar repetindo. Então, a gente fala apenas o what que engloba essa ideia aí. Outro exemplo. What are you talking about? Aí, o what está sendo um objeto, tá? Talking about something. Something aí, né? Está representado por... O what está em evidência, né? O quê? Quer saber do que você está falando. Então, é o objeto aí que está em evidência na pergunta. E o what aí está sendo um pronome que está substituindo uma ideia. Tá? Eu poderia falar... What issue are you talking about? Sobre qual problema, qual questão você está conversando sobre? Mas não tem necessidade, né? O what já engloba essa ideia de que você está... De que quer saber de qual questão você está falando. Ele já engloba essa ideia e não precisa expressar. Então, quando usado assim, substituindo é um pronome. Mas, Tati, eu estou terminando com preposição aí. Pois é. Em tese, na gramática formalíssima, o mais adequado seria falar... About what are you talking? Seria mais adequado falar desse jeito. Mas é muito, muito formal, muito pouco usado. Bom, obviamente nós temos outras W8 questions. Mas essas outras já não são pronomes. São adverbios. Temos... Where? Where do you live? Onde você mora? Fazendo indicação de lugar. Se faz indicação de lugar, é função de adverbio. Então, trata-se de um adverbio. Outro. Why? Why were you crying? Porque você estava chorando. Aí, um motivo. Também é uma função de adverbio. Trata-se de um adverbio. When? When did you finish college? Quando você terminou a faculdade. Aí, está indicando o tempo. Também é função de adverbio. Outro. How? How did you do that? Como você fez isso? Indicando o modo. O modo que indica é um adverbio. Então, how é um adverbio. Sim, how não começa com o WH. É uma exceção das W8 questions. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos. E tchau, tchau. Tchau, tchau.